Salve náufragos da web, tranquilidade, sejam bem-vindos a mais um Danificando React Eu sou o Daniel Gonzaga e a gente vai curtir o som novo da 1kg Se chama Miragens, participação Gabriel Chan, 2P, Cris, Rafael Sadam, MZ, 90, Peléu Mil Flows, produção 1kg Meu Deus, não acaba, é muita gente, mano, não tem o Pablo Martins no refrão Pelo menos não sei, né? Vamos ver, vamos ver, vamos que vamos Partiu pra reação, mano, só acabou de sair, nesse momento tem 2 mil views Mas vamos que vamos ver esse som, demorou? Partiu e é nóis Aí, mano, só agradecer rapidão a galera que tá fortalecendo o canal aí Acabamos de chegar a 500 inscritos, mano Então, ó, muito obrigado galera que tá fortalecendo Andrei, a molecada que tá no grupo do WhatsApp que eu vou deixar na descrição O grupo tá fervendo, muito obrigado rapaziada E é nóis, demorou? Vou pedir que você deixe o like, se inscreva no canal pra fortalecer daquele jeito E bora que bora A reação em 3, 2, 1 e... Play! 1kg 1kg 2, 2, 6 1kg 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 Mil e uma noites em claro fazendo ser fácil enquanto eles só falam Um quilo é o as do jogo, ouro raro elas ficaram louca Vida que passa e o tempo leva quem não se adapta Localibre, 12 rimada, pitada nas linhas, nós te mata rindo Inimigo caindo, ela brinca com fogo No olhar tem veneno, tá querendo entrar no jogo Um quilo é o estouro, mundo ficou pequeno Fazendo história de novo e de novo e de volta sendo a sua vitória Dando nome pro terror dos outros De onde eu venho a morte tá no ar, a responsa tá no porte Tô rimando fogo Vários passando a visão, que nem eles tão pegando Segue a ilusão, que oração mais sincera é daquele que segue pecando Vacila não, que eles não estendem a mão, mas sempre segue apontando Minha diversão é ver antigos irmãos, sorrindo e mais chorando Os que tão contra crescem, em números nunca na qualidade Sem ter o que merecem, vivendo mentira sonhando a verdade Paralisei meu medo, pus a cara tapa, arrisquei por minha face no mapa Aprendido se segue atirando, são sempre os que falam, mas nem os que mata Opa! 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 Vocês nem queriam ser rap, irmão, se fosse fácil era só blusão e cap, cuzão, se fosse fácil Cê estaria nessa track, então pra nós é fácil, que picão, me aperta, hack Mente aberta, cara fechada, faz a coisa certa na vida errada A vida tá difícil, foi sempre acima, né, só pra mim Faço de tudo no meu estilo ninja, morô, já calma, abitam, já ira, morô Poucos entenderam o disparo, o mundo precisa de amor, logo sou desnecessário Se a vida é como a chuva, é minha vinda, tempestade, vim pra fazer a semente vingar Vim pra vigar a raiz que usurparam do fruto e tentaram cortar E tentam negar que nosso lugar é no pódio, andou neutro é a falta de malco Andou meio triste é a falta de álcool, espere o próximo entre ódio Nossa, espere o próximo entre ódio Espere o próximo entre ódio, mano Mano, qualidade, qualidade Pelé chegando aqui na mostra Não vem de tudo, só as ruas me ouvem Pra elas que canto, quando eu me perco, algum canto com um copo de cordem Minas horas me param, um tiro na cara De quem por mim não vai nada, desde o tempo da batalha Toma, agora o jogo virou Pra trás do peito, o portou Foga a bunda, não se tentou Quando eu viro alguém disposto pro caô Mas jogando não para, já passa o nível dos caras Por isso a sua meta é criar uma união Que no fim de tudo é uma grande farsa Farsa Querem falar, querem sinais, esses meninos não não sabem Vai olhar o povo e pensar que representa sacanagem Eu tô aqui pra mudar a cor dessa imagem Vivendo em meia mentiras, acreditando em miragens Nossa Estouro, estouro, não, da hora, da hora, da hora mesmo Putz, mano Foda Da hora mesmo Vamos pros comentários Acho que o cachorro tá latino, não dá pra ouvir Os cachorro tá latino, né Mas bora com os comentários mesmo assim, demorou Partiu É, meus amigos Mais um trampo dá um quilo, não é mesmo? Mano, trampo de qualidade Esse trampo, mano Ele começa diferente Já não tem o Pablo Martins Que é sempre frequente nos sons Cala a boca Então, esse som ele já não tem o Pablo Martins Então, esse som já tem o Pablo Martins no refrão Mas, mano, ele traz quase todo mundo que é da banca dá um quilo O 2P O Sadam O Pelé Que são os caras que acompanham a banca, né O grupo, eles estão nesse som Que é difícil Geralmente eles não colocam o 3 no mesmo som É um ou dois E aí eles vão revisando o resto Mas nesse eles colocaram ali, tipo, quase todo o grand time E, mano, muito bem Esse Gabriel mandou muito bem Tanto no refrão quanto na parte cantada dele Achei muito da hora Sensacional Mano, desculpa, acabei esquecendo de falar o Chris no começo Acabei vendo que tava o Chris ali Mandou da hora também Pesado O Sadam Foi legal, mano Mas eu acho que Quem eu acho que realmente me surpreendeu muito Nesse trampo O 90 Que citou ali Disparo, né Que ele gravou com o Johnny Já mandou uma 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 correção ali Mandou um recado pra galera O MZ, cara O MZ também, mano Já dizia o Marechal O flow não é nada Se não tem informação E no caso dele, mano Tem informação pra caralho O cara coloca Mano, o cara mandou muita ideia ali Mano, ao mesmo tempo Naquele speed flow dele ali O cara tem uma lírica Não trava nunca, mano Parece que o cara Não sei o que a mãe dele deu pra ele comer Quando era pequeno Porque o cara não desenrola O cara fala muito rápido Ele não para de falar Ele manda muita ideia Mano, pesadíssimo Enfim, mano Acabei me empolgando aqui Perdão, senhores Mas, mano Mais um trampo aí Dá um quilo Que, mano Também tem trazido Muita sorte ao canal E é isso, né, mano Sucesso pros caras A banca aí Que os caras já comentaram No vídeo, mano Já comentaram um vídeo meu Do Benson Nossa, cara Eu fiquei tão orgulhoso Mas é isso, gente Muito obrigado aí Pelo fortalecimento Eu peço que você Deixe o like Que você se inscreva no canal Redes sociais na descrição Demorou? É nóis Chegamos aqui Muito obrigado, galera Ficamos por aqui Até uma próxima E é nóis Salve!